Hein, Adelino? Hein, só te contar. O Vieira não vai ser papai? Oi. Pera, me fala. O quê? O Vieira vai ser pai? Ô, coisa boa, não acredito. Então vamos ser titia, hein? Vai. Ô, Marro, fiquei tão feliz. Eu vou ser tia de novo, né? Hein? Hein? Tá bom, menino. Tá bom, deixa eu falar. O Vieira ficou tão feliz que saiu pra comemorar no bar com os amigos, olha. Ele saiu pra comemorar no bar? Ah, não acredito. Opa, peraí. Ah, não, relaxa, relaxa, relaxa. Que eu vou fazer ele não gastar esse dinheiro todo, não. Que eu sei onde é que ele vai. Sempre que ele vai comemorar alguma coisa assim pra beber, eu já sei certo onde é o lugar. Hein? Mas ele bem sabe que a partir de hoje, ele vai ter que economizar. Que é pra quando o menino nascer, né? Comprar as coisas do menino. Sem tirar um monte de exame que tem pra fazer. Pois é. Vê se tu em fronteira aí pelo bar. Anda aí pelo lugar que tu sabe que ele anda. E vê aí. E arruma aí um jeito que é pra ele não gastar tudo. Não, porque tu sabe. Ele enquanto tá com dinheiro, ele tá gastando. Principalmente agora que ele tá feliz que vai ser papai. Ah, não se preocupe, não. Eu sei onde é. Se duvida, eu chego. Mas primeiro que ele, então, se quando ele chegar, eu já tô no pé chegando atrás dele, já. Calma, calma. Se preocupe, eu vou achar ele. Fazer ele. Mas é que ele vai comemorar porque ele tá feliz. Mas relaxa, ele não vai gastar esse dinheiro não. O que ele vai gastar mesmo? Só o que é pra comemorar. Porque tá sério, relaxa. Vamos lá onde é que tá. Tchau. Tchau, tudo bom? Tá sofrendo forte? Bom, bom, bom demais. Tá feliz, né? O que foi? Pensa que eu não sei. O que? Parabéns de novo, viu? É ser papai, né? É, Ivone. Já tá sabendo. Ô, cara. O que você tá fazendo? A Daniela não fala não, tá lá? Ela mandou o ligo pra mim falando, cara. É doido, irmão. Os parabéns, cara. É melhor ter botado na rádio, a minha irmã explana de marrasco. O que que teve pra ter contado pra mim, cara? E aí, tá fazendo o que aqui? Ô, cara, não tem graça, não vou te contar, não. Ah, mano. Tu acredita que eu tô doido caçando um cara pra... Uma galera pra beber comigo pra comemorar. Hoje eu vou pagar tudo, porque eu tô feliz pela notícia. Mas, mas, eu vou... Uns estão trabalhando. Chego no bar, só tá o dono do bar. Eu não vou pagar pro dono do bar beber, mas eu sei que... Ah, pra... Eu quero pra que tu tá procurando alguém, mano. Deixa os caras lá e eu aqui. Procurando os... E bebe, bebe, bebe e eu aqui. Tem um colega meu que tem um bar ali. Não, não, não. Não. Vou fazer melhor. Onde a gente compra no mercado, que é mais barato, mas melhor. A gente leva pra ver na tua casa o que é melhor. A Sarah tá lá? Tá. Pô, melhor ainda. Aprovidou só eu vim pra ela, cara. É melhor que a gente tá bebendo no lugar aí, porque tá todo mundo junto. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, depois eu tô tudo, mas eu tô com medo. Como é que foi, mano? Mas eu paguei tudo. Hoje eu tô... Não, é pra pagar. E hoje eu tô feliz. Eu tô feliz com você também. Tá. Caramba, pede demais, né, mano? Nós compramos uma sacola, gente. Você vê, só tem três. Também não tem paciência, tem bebê no meio do caminho direto, bebê numa, bebê numa. Ah, mas o bebê não solta quente, bebê outro solta quente. É, mas do nada esfriou e outra, que a bicha tava bem geladinha. E agora, só o bebê... Cara, mas tá, mas o que te vai fazer feliz é o menino, a menina, mas. Porque a felicidade maior é essa, cerveja é o de mesa. Mas você falou que ia beber mais eu, ó. E essa bebida que você disse que ia beber mais eu, até agora você não tomou nem um. Dizendo que quando chegar em casa, você vai beber. É, eu vou beber em casa, mas você não tem paciência. Bom, já acabei de chegar em casa, bebão, ó. Vamos embora, que eu quero ver a Sara, pra dar os parabéns pra ela, cara. Ué, tá aquela aqui, ó. É, eu vou... Encontrar a Denil, sai. Ô, Sara. Vamos ver o que eu encontrei. Ali, olha. Olha, trouxe ali. E aí, você vai trazer os parabéns, viu? Legal. Mas um, 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 você é titi. Ah, mas você é menina. Eu tenho que reconhecer a menina, até menina. Uma Maria toda. Ah, pra lá. Que? Mal tá gerando que já tá dizendo que é menina, rapaz. É menina, é menina. Deixa eu fazer um outro som primeiro. Ai, menina. Eu só, pai, não tô nem sabendo o que é. Tu já tá querendo botar a carrozão na frente, o roio. Ah, é, mas parabéns. Aí, a gente tava pra lá. Eu, tá? Eu preciso dizer de você, cara. Eu saio insultando um por um pra me beber, pagando tudo pra comemorar. Um dia que eu vou sair pagando tudo pros outros. Tá aí, ó. E aí, você esquece que tem a mulher. Continua sendo ninguém que me vê que não me vê. Você tá surta a ouvir eu falar, não? Você esqueceu que tem uma mulher aqui em casa precisando de você? Eu precisei de um medicamento que se eu quis, a Dani teve que ir comprar pra mim por causa que meu barilho. Ah, por isso que ele tá aqui. Pegou e fez pra ele se mandar só pra Deus saber onde. Ah, minha filha, agora você tem que ficar em casa cuidando, minha filha. Agora você não pode sair mais pra beber, não, viu? Se quiser beber, beba aqui. E se for beber, me chame. É por isso que eu vou dar bebo hoje. Me chame também pra beber. Tu bebe. Por quê? Não, rapaz. Tu fica enrolando. É só de zoada. É só de zoada. O quê, rapaz? Tu é igual o sou que não presta. É só pra fazer raiva e zoada. Aí, ó. Vai, ó. Cadê a dança da minha roupa? Ah, meu Deus do céu. Ô, caboclo mole, viu? Mentira, ó. Feio enrolando na rua, até dizendo que ia beber uma roupa. Eu bebi a sacola quase toda, só tem três. Mas vai, em vez de você beber a cerveja, ficava na lata, você não ia beber, não é a sacola. Vou botar na geladeira enquanto não tem. Vai entender, cabeça de homem. Em vez de beber a cerveja, vai beber a sacola. E aí, ó.